O governo vai colher o plantor! Ele pode passar essa noite em casa e amanhã ele se apresenta? Seu filho matou uma pessoa, foi preso em flagrante, não vai dormir em casa durante muitos anos. Dá um salve! Olha lá, São Paulo, o bico parece piada. Nós vamos negociar com os preços. Eu sou contra. Mas você é contra. Haha! Salve! Haha! CH! Salve aos 13! Salve! É nóis que tá! Prazer me apresenta o CH! Representa a pedreira e o jardim apurar São Paulo! Zona sua irmão, é só chegar se quiser colar! Será mais um pra somar, tipo assim na humildade. Só cola pra caqueia, não paga de quebrada, não paga de quadrada. Tem conceito e proceder nas suas palavras. Vários 13 sangue bom, um que não pagam de ladrão, vem de CG a milhão. Com a rabeta no chão, abre o grau, chamando no grau. Como eu vi na marginal, chamo do início até o final, nada mal. É isso mesmo, desde pequeno, vários loucos no sereno, piques é pequeno. Se escondendo dos covardes na cidade, se a calada te achar já era, é maldade. Na favela o que mais tem é língua de metrô, recheado de canalha nessa selva de concreto. Então por isso eu vou falar, salve aos 13 é o que há. Salve aos 13, salve, sou mais um, um por todos, de todos por um. Salve aos 13, salve, sou mais um, um por todos, de todos por um. É sim, concordo que o bagulho tá louco. Sem dinheiro já estou com a corda no pescoço, fazer um 5-7 eu não pretendo. Mas emprego tá embaçado aí eu não entendo, por isso eu só vejo Rambo Jabali e Juninho. Abriu uma loja pra mim, frases que mais se escutam aqui. A guerra existe sim, e ela está aqui, talvez na sua mente, ou no seu nariz. Nos barracos de pau, ou em mansão com chafariz. Na lousa não tem giz, aqui não tem professor, então me esquece juiz. Tirar a nossa raiz, ferrar a nossa paz, então você uns e outro parei de leve trás. Que coisa feia rapaz, não seja um mano jaz. Agora os bichos já estão soltos, já estão formados, vejo propina no senado. E nenhum daqueles vermes tão engaiolado, por isso salve aos treze. Salve aos treze, salve. Sou mais um, um por todos, e todos por um. Salve aos treze, salve. Sou mais um, um por todos, e todos por um. No gueto há explosão. Só vejo soldados, olhos do diabo. Revoltados, armados, encapuzados, tá tudo errado. Vejo vários manos que foram exilados. Lembranças na memória que virou passado. E os que puderam se livrar do assassinato. Em sua mente ficaram afetados. Eternos assombrados, pesadelos do passado. Militares dos sistemas que vieram empenhar. Te ameaçam que a noite viram te buscar. É pique osso. Sistema carcerário americano. Só que aqui matam apenas favelado. Ser humano, foi registrado outro sumiço lá no bairro Capão Redondo. Nas ruas sequestram crianças que estão brincando. Puta que eu pari o creme e hediondo humano. Abrem o corpo e retiram os órgãos para o contrabando. Matam crianças de Deus para a ganância de satanás. É desse jeito, eu já não aguento mais. Atirem nosso povo e levam a nossa paz. E o governo fica parado e nada faz. Se preocupando com o mensalão e nada mais. Não seja mais um, por isso salve aos treze. CH representa o povo humilde que tem fome e sede. Salve. Aê, essa é só para os loucos conscientes, morô? Salve aos treze. Tem quem represente, inteligentemente, roubando a sua mente. Aê, essa é só para os roubando. Aê, essa é só para os roubando.